Boa tarde amigos e autorevendas, eu me chamo Denir e estou na JB Veículos, empresa sede própria há mais de 24 anos, atendendo Cascavel e região, com veículos de procedência. Confira algumas de nossas ofertas. Volkswagen Up! Ano 2016, modelo completo, hoje de R$ 33,8 por R$ 30,8 na JB Veículos. Esse modelo também financia 100% sem nada de entrada. Lindo Ford Fiesta Sedan 1.6 completo, ano 2014, de R$ 34,5, hoje por R$ 31,800. Lindo Peugeot 307 1.6 completo, de R$ 25,900 por R$ 24,800, hoje na JB Veículos. Continue com auto e revendas, daqui a pouco eu volto com mais ofertas.